Quatro horas pra limpar, pra comprar os presentes, né, de Amigo Secreto. Os presentes ficaram desse lado aqui. Aí eu tenho esse pozinho aqui brilhoso que eu comprei na Shein. O sinto tá bafônico, tá babado lá na Shein. Vai lá provar esse sérgio, parece que fica... Bom dia, pessoal! Estamos aqui já na véspera de Natal, dia 24. Eu tô com esse cabelo assim, ó, porque eu fiz uma hidratação. Passei um creme, tá até duro aqui as pontas, ó, nem mexe. E aí eu falei, ah, vou fazer trancinha porque é mais fácil pra trabalhar. Gente, ontem nós fomos pra Santo Agostinho. O menino tá lavando a louça, por isso esse barulho. Fomos lá pra Santo Agostinho, mas eu nem filmei pra vocês. Tava bem legal, bem gostoso. A gente foi com os amigos, todo mundo lá, comemos. E pegamos muito trânsito pra chegar, mas deu tudo certo. A gente chegou lá, era umas sete horas. E ficamos até às onze e pouco, quando nós tava chegando em casa, né? E, gente, hoje é a véspera, então eu já separei aqui as coisas, já tô com as coisas tudo aqui. Eu me atrasei, né, que vocês sabem, eu acho que eu comentei com vocês que ontem nós trabalhamos, né? A Dani já colocou as fotos aí pra vocês verem. E aí, quando a gente chegou em casa, teve que correr pra comprar os presentes de Amigo Secreto, ainda que faltava. E depois a gente saiu. Então, não adiantei nada, eu só fiz o tempero da carne. E agora eu vou arrumar a sala, vou limpar o sofá. Vou deixar o sofá bem arrumadinho, bem limpinho. Vou trocar a decoração do sofá, já tirei tudo, ó. Já tá ali, ó, já tirei as coisas que eu vou lavar, tá vendo? Vou mudar a decoração, vou colocar mofadas vermelhas. E eu achei ali umas flores vermelhas também no meu office. Então, já vou aproveitar e vou deixar, assim, um clima mais natalino. Aí o Alex vai pegar também a mesa lá atrás, que a gente vai montar as mesas aqui, né? Pro pessoal, vai vir bastante gente. A Dai não vai passar a ceia com a gente, que ela vai pra casa de uma outra amiga dela. E aí ela volta aqui pra poder fazer o Amigo Secreto. Então, eles não vão estar pra jantar, mas vão vir depois. E eu acho que vai vir a Duda. A Duda vai ter que trabalhar hoje, gente, porque a churrascaria trabalha normal. Hoje e amanhã são os dias que mais tem movimento. Então, ela vai trabalhar direto, mas ela falou que ia tentar pegar... Não folga, mas ela ia tentar sair às oito horas. E aí, se ela conseguir, eles vêm todos pra cá. Daí vem ela, vem o sogro, a sogra, o Vitor. Vem todo mundo aqui pra passar com a gente. Então, eu vou dar um grau aqui, gente. Ó, as meninas limparam tudo ontem. Mas aqui, como eu tirei as almofadas, a almofada tem pena. Ó, aí ficou as penas aqui caídas. Então, vou dar um grau aqui. Já vou limpar com a tampa, como eu mostrei pra vocês. Mole o paninho, bota um pano na tampa de panela. E vou fazer força aqui pra limpar. Daí já vou deixar o ventilador ligado, que é pra poder secar. E é isso. Daí depois o Alex dá um jeito aqui no chão. Enquanto eles vão limpando o chão, eu vou lá pra preparar. Começar a preparar as coisas. E depois começar a preparação da mesa também, tá bom? Então, vou deixar vocês aqui acompanhando um pouquinho da nossa organização. Tchau. 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 Pessoal, estamos aqui, ó. Já montei a mesa, já vou mostrar pra vocês aqui na árvore também, ó. Eu tinha umas flores vermelhas, então eu coloquei as flores aí. E eu tenho essas capas que eu comprei pra quando a gente fizer festa, alguma coisa, ó. Então, eles estão arrumando aí agora as capas nas cadeiras. Olha como vai ficar bonito, gente. Vai ficar top. Aí eu coloquei a toalha de mesa pra lavar, porque ela tava com uma mancha, sabe? Ficou muito tempo guardado. Então, eu coloquei pra lavar, tô esperando terminar. E aí, depois eu vou mostrar pra lá como que ficou a mesa. E eu tô passando aqui, ó, porque a gente colocou lavar esse centro de mesa aqui, esse trilho. E aí, ele ficou todo amassado, ó. Então, eu tô passando pra deixar tudo arrumadinho. E aí, elas estão terminando. Gigi, que já deu banho nas Oi e no Snow. Já estão prontinhos os dois, bem cheiroso. Quero ver que menina linda. E dentes escovados também? Olha que chique. Vão pra festa hoje de dente escovado. Ai, gente. E é isso, ó. Tô terminando aqui a decoração. Mudei toda a decoração da casa, ó. Quer dizer, toda não. Eu incluí vermelho na decoração. Tá vendo? Ó, incluí vermelho. E vai ser vermelho, prata, dourado. E é isso. Porque as toalhas de mesa são prata. E aí, vai ter branco. E aqui, vai ter dourado. Então, vai ser tudo colorido. O importante é as pessoas estarem aqui com a gente, né? A cor nem interfere muita coisa. Mas é isso, gente. Agora é meio dia. Eu tô bem atrasada. Só vou terminar essa decoração aqui. E eu já vou começar a colocar as batatas, as coisas, cozinhar. Porque depois eu quero tomar um banho. Quero me arrumar. Então, eu preciso que esteja tudo pronto pra mais tarde. Vamos correr aqui. E já, já a gente volta pra mostrar pra vocês o resultado final. Pessoal, três horas da tarde quase. E, ó. Estou aqui com a minha batata pronta. Aqui eu já piquei as coisas que eu vou fazer a maionese, tá? Eu coloco na minha maionese ovos, tomate, cebola, cebolinha, salsinha. E pepino, tá? Então, tá ali. Já temperei. Tô ali esperando isso daqui esfriar. Aí, aqui, ó. Eu tenho calabresa, mini calabresinha, né? Ó, meu fogão já tá todo sujo. Daqui a pouquinho eu limpo, ó. Tava cozinhando as batatas aqui. Já fritei um bacon. Ó, tem um bacon fritinho aqui já. E aqui, agora eu vou fritar a calabresa. Depois eu vou colocar a cebola. E daí vou refogar tudo. Vou colocar a minha lentilha e já vou deixar ela preparada. Depois, na hora, eu só dou uma esquentada, tá? Porque eu ainda tenho que tomar banho, lavar meu cabelo. Nossa, uma função. E ainda preciso cortar, né? Essas batatas aqui. Só tô esperando esfriar. Vou até colocar aqui no canto, ó. Vou deixar aqui assim, gente. Que eu tô numa bagunça correndo. Vou fazer uma salada de frutas também. E vou fazer a minha torta de bolacha. Já separei os ingredientes aqui. Só quero colocar logo essa lentilha pra cozinhar. Que daí é uma coisa a menos, sabe? Pra eu ficar aqui em cima do fogão cuidando. Ó, vou deixar dar uma boa refogadinha nisso daqui. Aí eu já venho mostrar pra vocês. Gente, olha essa calabresinha. Que delícia que tá. Agora eu vou colocar, então, aqui... É... Esses meus temperinhos aqui, ó. Que eu já deixei. É. Nem vou usar tudo. Tem muita coisa. Ó, já vou colocar aqui. Uma cebola. Aqui tem cebola, salsinha. E tomate. Deixa eu mexer aqui, gente. Senão vai queimar. Olha isso aqui, gente. Olha esse refogadinho. Que delícia. E ainda vai entrar o bacon depois. Vou colocar uma aguinha. Ah, não vou colocar com água quente a lentilha. Porque acho que dela vai cozinhar muito rápido. Pra temperar, gente, eu vou colocar um pouquinho de páprica. Pra dar sabor. E eu tenho esse... Esse sal aqui, ó. Que é sal com ervas. E alho. E um pouquinho de pimenta. Nossa, que quente. E não pode faltar o meu sazon. Na verdade, não é sazon. É tempero pronto, sabe, gente? Só que não tem sal, tá? Esse tempero pronto aqui, ele não tem sal. Esse alho tostado aqui... Que eu comprei ontem. Deixa um sabor bem gostoso. Tem o alho fresco também. Mas vou colocar desse daqui. Não coloquei o sal ainda, né? Aí, eu vou colocar primeiro aqui a... A minha lentilha. Vou colocar água. E daí eu vou provar pra ver como que tá. Eu não deixo lentilha de molho não, tá, gente? Gente, já estou com quase tudo pronto, tá? Ó, aqui eu fiz uma salada de fruta. Na verdade, eu tô fazendo. Eu comprei pêssego, abacaxi e pera enlatados. Então, já estão aqui. E de fruta fresca, eu coloquei maçã e morango, que era o que eu tinha aqui em casa. Aí, pro creme, gente, eu vou colocar leite evaporado, leite condensado, cream cheese e baunilha. Aí, vou colocar aqui, vou mexer tudo. E ótimo. Se você quiser substituir algum desses por iogurte natural, também dá, tá bom? Então, agora eu vou fazer a minha mistura disso daqui no liquidificador. Só misturar, gente. Misturar e bater. Vou fazer isso agora. E, gente, meus ajudantes aqui atrás, ó. É assim, só... Só mandaram ver, né? Só comendo ele, a Giovana. A Giovana já veio aqui e fez um pão com Nutella. Nós vamos degustando, tá ficando bom, né? É, aí eu deixei... Eu fiz bastante maionese, eu deixei um pouco pra eles irem comendo, sabe? Eu adoro comer maionese no pão, assim. E aí, eles estão comendo aí, enquanto eu vou fazendo as coisas. Aí, funciona da seguinte forma, galera. E eu gosto de preparar todas as coisas. Eu não gosto que ninguém fique muito em cima de mim. Porque, senão, eu me confundo toda, sabe? Eu gosto de fazer as comidas eu sozinha. Com vocês, na verdade, né? Porque eu fico mostrando pra vocês. Hoje, nem pra vocês eu tô mostrando que eu tô literalmente, assim, na correria mesmo. Eu quero ir me arrumar. Quero ter mais tempo, quero descansar um pouquinho. Porque, das outras vezes, eu deixo tudo muito pra última hora, sabe? E aí, quem tá preparando as coisas, acaba se lascando, né? Então, ó, meio cream cheese. Não vou colocar inteiro, porque não tem muita quantidade. Aí, vou abrir aqui agora a minha lata de leite. Vou baixar pra vocês poderem ver melhor. Ó, vou abrir aqui a minha lata de leite condensado. Não vou colocar tudo, tá, gente? Vou colocar uma quantidade e aí vou provando pra ver se tá bom. Se quiser, dá pra colocar um pouquinho de creme de leite fresco também, tá, gente? Eu acho que eu vou colocar a baunilha, que é a gosto, né? Cada um coloca aí a quantidade que quiser. Eu vou no olho assim mesmo, ó, gente. Se não gostar, não precisa colocar também, tá? Creme de leite fresco. Agora, eu vou bater isso aqui no liquidificador e já venho mostrar pra vocês o resultado. Gente, voltando aqui, ó, eu coloquei o restante que eu tinha aqui do cream cheese, coloquei mais creme de leite fresco e coloquei todo o leite condensado e coloquei um pouquinho de canela, tá? Ó, aí fica esse creme, fica bem cremoso. Aí é só você colocar aqui. Aí agora não tem segredo nenhum. Isso daqui agora vai pra geladeira. Eu vou trocar de travessa, né? Vou colocar já na travessinha que vai ficar. E aí vai pra geladeira. Quando ele gelar, ele vai engrossar mais esse caldinho aqui. E aí é só servir. Nossa, gente, isso daqui fica muito, muito gostoso. Façam aí que vocês estão no Brasil aí no verão. Faz que fica uma delícia, vocês vão adorar. Pode colocar também, se vocês quiserem dar uma corzinha, um pouquinho de groselha, tá? Aí fica mais rosadinho, fica uma delícia. Vocês lembram, gente, no vídeo anterior aí que eu comprei esse negócio? Adorei. Porém, essa parte aqui, ó, veio quebrada, veio sem esse negócio aqui. Então eu vou lá trocar. Prontinho. Mais uma... Mais uma etapa concluída. Vamos pro próximo agora. Agora eu vou pra torta de bolacha. Então vamos lá. O que você vai usar pra torta de bolacha? Doce de leite, da sua preferência. A gente gosta aqui em casa do aviação, tá? Mas pode ser qualquer um, não se apegue aí, é isso. Quer dizer, tem que ser um de qualidade, né, gente? Senão fica ruim. Um doce de leite de qualidade, sabe? Se vocês gostarem. O que mais vocês gostam aí, que vocês estão acostumados a comer? Um pote, né? Um pote de leite, de doce de leite. E a mesma medida ou um pouco mais de creme de leite, tá? Pra não ficar muito doce. Eu peguei meio que eu tinha aí, ó. E aí vou usar mais meio desse daqui. Aí agora vamos medir aqui. Pode usar nata, tá, gente? Gente, o ideal é que vocês usem nata. Eu não tenho nata de fácil acesso aqui. Então eu uso creme de leite fresco. Má, pode usar creme de leite normal? Pode, porém não fica igual, tá? O creme de leite vai deixar mais aguado. Ó, vamos medir aqui só pra ficar mais certinho aí pra vocês, tá? Se você não gostar muito doce, pode colocar um pouquinho mais de creme de leite, tá? Ou nata. Aí você pode colocar aqui também um pouquinho de baunilha. Se você quiser, se não quiser, não precisa. Eu gosto. Uma colher, tá? De sopa. E agora é só bater isso daqui e eu já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, galera. Tô aqui, ó, com a minha travessa. Eu escolhi essa daqui, de vidro. E comprei essa bolacha aqui, ó. Tá? Precisa ser Maria. Aqui eu tenho um potinho reservado. Coloquei café sem açúcar. Agora eu vou colocar água quente, ó. Porque a gente vai molhar a nossa bolacha nesse café. E aqui, ó, já tá, então, o creme que eu bati. Vamos começar com uma camada do creminho, ó. Tá vendo? Então vai o creminho embaixo. E agora você abre, então, a sua bolacha. Com cuidado, você vai passar... Ai, meu Deus, a minha bolacha tá toda quebrada. Ó, com cuidado, você passa no café e vai distribuindo aqui, assim, na sua travessa. Não tem problema se tiver quebrada. É só você ir molhando uma por uma. Eu vou pegar com o auxílio de uma colher, porque como tá muito quente o meu café, ó. Aí você vai molhando e vai colocando aqui. E você vai fazer isso várias vezes. Quando você fizer bem aqui, a camada estiver bem cheinha, aí você coloca um pouquinho mais do creminho, né? E aí você vai colocando mais bolacha até acabar. E pra finalizar, se você quiser, se você gostar, você pode colocar coco ralado, coco ralado fresco, sabe? Ou granulado, chocolate granulado. Eu vou colocar granulado. Mas é só pra decorar mesmo, sabe? Porque ele não tem muita influência no sabor, não. Deixa a bolacha pegar bem o gostinho do café, tá? Importante, gente, que seja café sem açúcar, tá? Pra não ficar muito enjoativo o seu doce. E no final, se sobrar café, você pode ir distribuindo assim por cima das bolachas. Você pega assim com a colher, ó. E aí você vai fazendo assim, sabe? Pra que daí a bolacha fique bem molhadinha e ela fique bem com gostinho do café. E é só fazer todo esse processo aqui várias vezes. Não tem segredo nenhum, mas é uma sobremesa muito gostosa. Tenho certeza que o pessoal aí da sua casa vai adorar. E eu vou fazendo aqui, gente. E vocês vão acompanhando aí, tá? Eu vou colocar uma musiquinha aqui e vocês vão acompanhando, então, como que vai sendo feita aqui a nossa torta de bolacha. Deixa eu até posicionar aqui melhor pra que vocês possam ver de um outro ângulo. Gente, ó, finalizei. Não fiz duas camadas, tá? Fiz uma só. E eu comprei esse chocolate aqui, ó, que é de uma boa qualidade, tá? Que é pra fazer cookie. E eu vou usar os pinguinhos pra decorar aqui em cima. Eu ia colocar o outro, mas eu achei que esse daqui ia ficar melhor. Ó. Vai ficar mais bonitinho. Aí você só vai jogando aí o seu chocolatinho. Vai acertando. E aí você leva pra gelar. Se você conseguir fazer de um dia pro outro, melhor. Porque a torta vai ficar mais gostosa, tá? Mas se não der também, faz com um pouquinho de antecedência. Tipo, faz de manhã pra você servir à tarde ou à noite, tá? Porque ela precisa gelar. Não adianta você fazer assim e servir ela assim. Ela precisa de geladeira. Se quiser fazer uma ganache, também pode. Mas eu acho que talvez fique muito doce, sabe? A não ser que você coloque mais creme de leite pra que não fique muito doce. Eu adoro doce. Mas ultimamente, se eu como algo muito, muito doce, me dá enjoo, sabe? Eu fico passando mal o dia inteiro. Acho que a gente vai envelhecendo e vai perdendo o gosto pelas coisas, né? Tudo que a gente gostava muito antes, vai passando. Prontinho, galera. Agora eu vou levar a gelar. E aí já tô com quase tudo pronto aqui. Falta pouca coisa. Falta, na verdade, só o arroz, né? E falta arrumar outra mesa porque a toalha ainda não secou. Tinha roupa lá pra secar. Então ainda não consegui colocar a toalha de mesa secar. Mas eu já vou fazer isso e seca rapidinho. Nem dez minutinhos já tá seca. Fica acabando a bateria do celular também, gente. Vou colocar, carregar. E aí depois eu venho aqui mostrar pra vocês. Mas ó, prontinho. Então, faça aí na sua casa e me conta depois o que os seus convidados acharam. Gente, estamos todos aqui prontinhos esperando o pessoal chegar. E aí 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 Tchau. Tchau. Pessoal, a gente já vai jantar, ó. Dessa vez vai ser bem simples, no Thanksgiving a gente caprichou mais, agora vai ser bem simples, ó. Arroz, tem aqui a lentilha, tem o pernil aqui, ó, desmanchando, olha que delícia. Aí temos aqui picanha, tem essa carne com mostarda e batatas. Temos aqui salada de tomate, maionese, farofa e aqui é um molhinho, molhinho de laranja pra acompanhar a carne, o meu Deus, o pernil. E aí agora todo mundo tá aqui e a gente vai se servir então. Tchau. Tchau. Bom, pessoal, já é Natal, então Feliz Natal pra vocês atrasados em vídeo, mas eu deixei um recadinho pra vocês lá no YouTube Comunidade, né? Estamos com as princesas aqui, ó, a Giovana tá desmaiada ali. Olá. Olá, e por que que tá todo mundo com essa carinha aqui? Por que que eu abri os presentes? Gente, elas estão numa agonia pra abrir os presentes, então a gente vai abrir os presentes. Já fizemos o Amigo Secreto, nós não mostramos pra vocês porque tinha muita gente aqui. Vocês acompanharam aí um pouquinho no vídeo que chegou a Leila, o esposo dela, o Vitor, a Duda. Chegaram um pouquinho atrasado porque a Duda teve que trabalhar, gente, hoje até as nove e pouquinho. Então eles chegaram aqui já era dez e pouco, só deu tempo dela comer aí rapidinho. Aí nós fizemos, ó, o Amigo Secreto, ficou tudo aqui, ó, as coisas que a gente ainda tem a comida ali que eu preciso guardar. Tá? Mas, enfim. Ah, vamos só mostrar o presente de Amigo Secreto da Ana, ó. O que que a Ana ganhou? O que ela pediu? Meia e duas prateleiras. E adivinha quem tirou a Ana? É prateleira branca? É. Você quer de madeira, né? De madeira eu acho que combinaria mais, mas eu gostei. Tá, daí a gente vai lá trocar. Quem tirou você? O pai. Pra dar a prateleira só pode ser o pai, né? Eu nem sabia quem tinha me tirado. Mas você gostou do presente? Adorei o presente. Era o que você mais queria, né? Queria. E meia também, eu adoro meia. Meia quentinha. É porque ela tinha pedido um perfume, né? Aham. Mas aí eu fui lá na loja e não tinha mais perfume. Eu andei... Muito. Muito. Muito, porque a minha amiga secreta também queria presente. Aí eu lembrei que ela tinha pedido meia bem quentinha e prateleira. Aí eu fui lá e comprei. Então, gente, aí a minha amiga secreta foi a Luísa e quem me tirou foi a Andréia. E a Ana tirou o Júnior e a Gica tirou a Larissa. Bom, pessoal, vou começar agora, então, dar o presente das meninas. O Papai Noel, na verdade, né? Que ele deixou aqui em casa. Ai, ai, vamos ver com quem que eu começo. Você não é brincadeira. Ui, tô ansiosa. Não tô ansiosa. Então, eu vou começar dando um pra cada uma. Nossa, quantos presentes. Então, primeiro esse é o seu. Eu já sei o que é. Amor, vem aqui. Eu já sei o que é, ó. Só isso aqui. É uma... Vamos ver. Eu não sei o que é. Vamos ver a reação dela. Eu sei o que eu quero fazer. Um, meu senhor. Vai, eu vou pegar o seu. Oh, my God. Mentira, mãe. Verdade. Mãe, muito obrigada. Muito obrigada. 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 Gi, I know, I saw it. That's nice. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Era o que você queria. Obrigada, pai. Obrigada, pai. Obrigada. Gente, a Ana ganhou... Quanto aí que vocês ganharam? Um Airpods. Um Airpods. E a Gi ganhou uma Bíblia que ela pediu. Mostra, filha, que a mãe queria mostrar pro pessoal. Olha que linda. Ela pediu uma Bíblia. Mostra por dentro. Olha como ela é. Toda rosinha, toda bonitinha, ó. E achei bem legal essa daqui. Então vamos pro próximo. Obrigada. Esse aqui é... De quem? Da Gica. Tem um espelho pra você se ver. Pode abrir? Me espera, me espera. Tá, tá. É que eu não lembro mais como que é a ordem disso aqui. Sabe? O da hora do gato, meu de reina. Nossa, ela já sabe. Obrigada. Giovana, tu veio forçar aqui? Lógico. É teu? Vê se tá escrito na tela. Tá, esse aqui também é seu. Obrigada, mãe. E esse aqui também é seu. Tá? Vê. Ah, tá. Nossa, ela já achou aqui só porque eu li. Obrigada. Tá, então abre, abre, abre. Ó, que escoce. Ah! Opa! Que delícia. Tá vendo que a melhoras vezes. Cadê? Tô sentindo o que que é. Que delícia. Ó, esse aí eu tô dando pra você. Ah! Ah, eu ganhei um espelho pra me olhar. Ah! Mãe, eu tava precisando de um espelho novo, mas eu já tava pobre. Meu Deus! Uau! Meu Deus! Uau! 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 Obrigada! Gostou? Que legal, eu gostei do meu espelho. Uau! Você sabe o que que é isso? Uau! É o CDzinho, né? É um vinil. É, deve ser. E aí, pra você ouvir o vinil, tem que vir alguma coisa. Uau! 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 Olha que legal de mim! Thank you! Eu tenho adesivos pra você, fazer do jeito que você quiser. Ai, gente, eu queria abrir. Depois você dá primeiro, você abre tudo. Thank you! Oh, thank you! O que é inscrito? Não, é inscrito, é inscrito. Vai ficar inscrito. Uau! Eu vou abrir. Oh, oh, oh! Uau! Eu vou mostrar agora a coisa de machiais. O que é isso? Vai mostrar aqui? Máscara! Tá, eu gosto de coisa de skincare, mãe. Obrigada. Obrigada. Mas abre aí dentro da caixão. Chi! Lone pop! Lone pop, você lembra? I got one too! Ah! Cinquenta! Neiva precisa trabalhar amanhã. Já tá pago. Eu com você. Obrigada. Você lembra? Não. Não. Comprei numa outra, porque lá não tinha mais. Obrigada, gente. Thank you! Eu queria muito. Olha! I got it too! Gostei! Uau! Adorei os presentes. Thank you guys! O que é isso? Isso é pra tua pele que tava ressecada, tuas mãos, tudo? Ele é pra dar bastante hidratação. Eu também ganhei esse. Thank you guys! Thank you guys! Olha, eles viram! Nossa, me dá um pão! E duas! É que agora tu ganhou bastante data. E você também? Duas! A Zoe mordendo a orelha do irmão. Você tá mordendo a orelha do irmão? Uau! Thank you guys! Obrigada, gente! Ó! Ah, gente! Aí, ó! Eu ganhei esse aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? De mim mesmo! Mentira! Foi de vocês! Não, não! Eu ganhei de todo mundo, né, gente? Ah! Tem de vocês! Ah! Então, você tem que abrir! Ó! O meu é um... O Galaxy Buds! É! Um Galaxy, mas eu já vou trocar, tá, gente? Porque eu não gostei. Ele é muito pequenininho, assim, ele fica caindo do ouvido. E temos esse presente aqui, ó! Que é um presente pra mim, mas é um presente pro Alex também, tá? A gente comprou em comum acordo. Porque, como a gente falou, tava muita loucura. A gente não conseguiu comprar um presente um pro outro. Então, a gente vai depois, quando acabar essa festa toda aqui. No dia 26 tem altas promoções, então a gente vai lá pra comprar. Então, esse daqui foi o que a gente escolheu juntos, ó! Que, como eu falei pra vocês, que é um kit de... Dessa marca aqui, tá vendo? Ó, o valor original dele é esse. Aí, é uma promoção. Daí, vem esse daqui. E, se eu não me engano, dá pra escolher um... Alguma coisa maior. Não tenho certeza. Mas, ó! Vem todos esses... É... Essas coisas aqui pro rosto, tá bom? Ai! Oh my God! Olha! Já? Oh my God! Já conectou? Já conectou? Conectado! Ah, e depois você vê no e-mail porque chegou... A mãe pediu uma garantia. Uma garantia extra pra você, tá? Pra se você perder, se acontecer alguma coisa, pedir a garantia extra. Deixa eu ver como é que é a vitrolinha. Tem que tomar... Gi, tem que tomar muito cuidado. Isso daí é muito sensível, tá? Se você quebrar uma coisinha aí, já era. Não funciona mais. Não funciona isso. Pra você... Aonde? Aham. Na coisinha. Pra você usar o seu... Pra você tocar o negócio que o... Que o Brandon deu pra você. Não. E é isso. Não foi o Brandon que deu, foi o Scarlett. Foi o Scarlett, é. Será que tem bateria? Eu acho que sim, né? Tem que botar carregar. Não. Não vem carregador? Não, acho que vem. Vem. Vem ali embaixo. Nossa, que fiozão, né? É. Então é isso. Vem com vocês ali, ó. Ah, é. Tem nosso. Esse aqui é o nosso? É o grandão, é. É meu... É junto, meu e do pai? Só uma lembrancinha. Então o pai vai abrir, ó. E tem mais, só que depois eu dou. Ah, tá. Ah, é. Eu sei que você vai dar massagem, essas coisas, né? É, o meu também. É? Mas eu tenho uma coisa. Ah, o seu tá dando bem. Então amanhã a gente vai ter um... Um dia de beleza. Ou amanhã não conta. Nossa senhora, quanto chocolate, meu Deus. Meu Deus. Eu fiz. Aham. Vamos comer todo mundo junto. Muito obrigado. Eu vou dar o chocolate. Aham. Chocolate amargo, né? Tem chocolate amargo? Você não gosta? Não. Mas eu gosto. Ah, e vocês esqueceram de tomar champanhe, as crianças. Botou gelar e esqueceram de tomar. No ano novo. É. Então é isso, pessoal. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Vocês acompanharam um pouquinho aí. E a gente vai se despedindo de vocês, porque ainda temos que dar uma organizada, guardar toda essa comida. Olha só a bagunça que ficou aqui agora. E nos vemos então no próximo vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.